Bom, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Hoje nós encerramos esse ciclo de apresentação dos novos atletas para o Paulistão de 2018. De parte da diretoria de futebol do Botafogo, falo aqui também em nome do Luiz e do Festucci, nós estamos muito satisfeitos com o resultado final dessa montagem. Acredito que 90% das peças que nós imaginávamos trazer, nós conseguimos obter sucesso, êxito. Então, temos a certeza que temos um elenco competitivo e que vai fazer um bom papel e honrar o nome do Botafogo nesse ano importante, que é o ano do nosso centenário. Aqui à direita, apresento para vocês o Marcos Martins, um atleta lateral direito, um atleta que vem nas últimas cinco, seis temporadas com uma constante crescente na sua carreira, com atuações seguras, um número de jogos pelas equipes por onde passou, que nos dá aí uma tranquilidade, uma certeza de que fizemos uma boa aquisição, uma boa contratação para essa posição. O Dionis, da mesma forma, com passagens também, assim como o Marcos Martins, para os grandes clubes do futebol brasileiro, experiência de Série A de Campeonato Brasileiro, vem também de uma sequência de temporadas aí muito interessante, muitos jogos, gols, um segundo volante que sai, que tem uma boa qualidade de saída de jogo, chega bem lá na frente, marca gols e vai engrandecer muito esse meio campo do Botafogo. E ali à minha esquerda, com três anos de delay, né, o Lelê, era para ter sido em 2015, pela nossa vontade e dele também. O Lelê é um meio atacante que encanta os olhos do futebol paulista desde a sua primeira passagem pelo oeste de Itápolis, se não me engano em 2012, né, Lelê? Teve três temporadas felizes no oeste, depois uma belíssima passagem pelo Santa Cruz por dois anos, últimos dois anos no Ceará, no Vozão, conquistou acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro esse ano e vem aí para contemplar esse grupo vencedor que o Botafogo montou para a temporada de 2018. Então, aos três, sejam muito bem-vindos ao Botafogo, muito sucesso, que vocês honrem essa camisa com muito amor, com muita raça e fazendo valer as nossas tradições e a honra de vocês também, que tem um nome a defender aí no futebol brasileiro e muito mais a alcançar daqui para frente. Sejam bem-vindos. Realmente obrigado. Tive alguns desconfortos músculos lá na panturrilha, né, devido também ao ano que passou, claro, o desgaste foi muito grande, joguei o ano todo, então eu acho que pesou um pouquinho, mas já estou recuperado, graças a Deus, né, espero aí segunda-feira estar com o grupo e treinar forte. O Marcos Martins tem uma experiência lá no CRB, no futebol Lagoano, três temporadas jogando a Série B, o que você traz para o Botafogo também com essa experiência? Olha, eu sou um jogador já, como se diz, no futebol rodado, né, tenho uma experiência muito grande, espero contribuir aqui para o Botafogo. Disputei três campeonatos brasileiros lá no CRB, meu forte é os cruzamentos, né, duas temporadas seguidas liderando em assistência, finalizei o CRB, né, com boas assistências. E minha meta aqui é essa, chegar e ajudar meus companheiros com bons cruzamentos, né, e vamos nesse objetivo aí. Martins, a gente acompanhou, evidentemente, partes da sua carreira, né, e olhando de fora, a gente define você melhor como marcador do que como apoiador, em que pese você ter essa capacidade de fazer um bom cruzamento, de chegar no fundo e etc. Mas, se a gente fosse colocar o ponto forte do Martins, é a marcação, essa linha de quatro, essa última linha, ou primeira linha, tem gente que chama de último, outros de primeiro, que o Condé gosta de trabalhar. Você se adapta facilmente a ela? Olha, eu procuro primeiro marcar bem, como você falou, compor bem a linha de quatro, né, e quando tiver a aposta da bola, você tem que sair com qualidade, né, o lateral tem que fazer hoje duas funções, marcar bem, e quando chegar no fundo, chegar com bons cruzamentos, servindo seus companheiros. Marcos Martins, primeira vez que vai trabalhar no futebol paulista, é isso mesmo, né? Olha, é uma experiência nova para mim, né, no Paulistão, já tive algumas oportunidades de vir para o Campeonato Paulista, mas nunca deu certo, e agora eu tive essa oportunidade de vir, estou feliz, né, tive outras propostas de ir, só que quando veio essa proposta do Botafogo, eu abracei, é uma experiência nova para mim, já disputei vários campeonatos estaduais, né, se não me engano, campeão em cinco, foram quatro, mas é uma experiência nova para mim, e eu vou aproveitar da melhor maneira possível. Primeiramente, boa tarde, Obrigado aí pelas boas-vindas. Jones é, a minha característica mesmo é de segundo volante, mas, como os outros treinadores, já joguei com treinadores que precisam que eu fizesse a primeiro volante, joguei de primeiro volante, joguei como esse meia centralizado ali mesmo também. Mas onde eu me sinto melhor é de segundo volante, ajudando os homens na frente, mas primeiramente não ajudando aqui atrás no meu setor, mas eu me sinto bem à vontade, jogando como segundo volante, aparecendo como homem surpresa na área e finalizando, fazendo gol, assim que eu me sinto melhor. O Jones, assim como o Marcos Martins, primeira vez também no futebol paulista, como que você encontrou o Botafogo aqui em Ribeirão Preto? Primeira vez, primeira vez no futebol paulista, como ele falou também, já tive outras oportunidades de vir jogar no futebol paulista, não no Botafogo, mas em outras equipes, mas agora eu estou tendo essa oportunidade e estou muito feliz, gratificante de estar fazendo parte de um grupo, de um clube que, no ano de centenário, acho que a responsabilidade só aumenta mais ainda, não vejo como pressão, como ouço muitas pessoas falando, não é uma pressão, acho que é só uma responsabilidade que aumenta, mas fica maior de dar alegria para o clube, para o torcedor do Botafogo, então conquistar seus objetivos e se Deus quiser a gente vai conseguir esse ano. Jones, o Botafogo, nos últimos anos, apostava muito em jogadores renomados, com um passado muito forte de Série A, de brasileiro, etc. Às vezes dava certo e nem sempre dava, esse ano ele apostou diferente, em atletas competentes, vitoriosos em suas carreiras, de forma individual, Martins, por onde passou, foi feliz, você, por onde passou, foi feliz, os outros todos que chegaram também, e de repente ele junta um monte de gente com essa mesma característica, vitorioso individualmente, mas sem um nome muito forte no eixo São Paulo, Rio, etc. Como é que você vê essa montagem de time, olhando para os seus companheiros e entendendo essas características? Esse é um dos segredos que pode vir a dar muito certo? Acredito que sim, acho que você falou tudo, acho que já juntou já isso, as pessoas que ficam acostumadas a jogar campeonatos grandes e conquistar títulos, então acho que isso já é um fator bem positivo, a gente vê que nosso grupo não é inexperiente, pelo contrário, eu vejo um grupo bem, bastante experiente, com jogadores que tem, esses últimos anos, jogado Série B, Série A, então isso a gente pode levar para dentro de campo, o fato positivo que eu vejo também é que o Léo Condé tem um grupo na mão, tem jogadores que já jogou com ele e outras equipes, isso acho que pesa também até para o início do campeonato, que já tem jogadores que se conhecem, então vai acelerando o processo do professor, então acho que isso vai ajudar bastante a equipe. Johnny, sendo apresentado agora, mas você já participou de jogos de treinos com o Botafogo, você avaliou também a sua atuação? Positivo, eu atuei nos dois últimos amistosos, o que eu vejo, acho que a equipe está evoluindo nesses últimos dois jogos amistosos, cresceu bastante, está na evolução, jogadores chegando, se conhecendo, então acho que é isso, acho que é um campeonato curto, com 12 jogos na primeira fase, então acho que não tem, durante o campeonato, não vai ter esse tempo de a gente se conhecer, acho que temos que aproveitar bastante esses amistosos, os treinamentos, para nos conhecermos melhores, para nos entrasarmos melhores, porque eu acho que não vai ter espaço para isso durante a competição. Primeiramente, boa tarde a todos, quero aqui agradecer a palavra do Fernando, a toda a diretoria do Botafogo, pelo esforço que fizeram para poder que o Lelê, esse ano, pudesse disputar o Campeonato Paulista, como ele falou, não foi a primeira tentativa, teve várias, mas hoje, feliz, por poder estar fazendo parte da equipe do Botafogo, com certeza, é um ano totalmente importante, não só para o clube, mas para nós jogadores, então acredito que é um desafio maior, para mim, para a minha carreira, espero ser feliz, como fui nos últimos três anos, aqui com a camisa do Botafogo. O Lelê já participou de alguns clubes importantes no futebol brasileiro, como você encontrou a estrutura do Botafogo, já está treinando alguns dias aqui? A estrutura é bastante bacana, grande, ainda estou conhecendo, faz poucos dias que eu estou aqui, mas devagarzinho a gente vai conhecendo, então, acho que o mais importante é se adaptar ao estilo do treinador, bem de campo, para procurar vencer os jogos. Lelê, hoje em dia, o jogador tem uma posição, mas dentro dessa posição, ele tem que, muitas vezes, até para colaborar com o grupo, fazer variações. Você joga por dentro, você joga pela beirada, tem uma preferência em especial, como é que você se sente mais à vontade dentro do campo? Faz muito tempo que eu não jogo como meia centralizado, mas eu já fiz essa função, mas acredito que, tanto do lado esquerdo e o lado direito, não terá problema se o professor optar. Mas nos últimos anos, eu tenho jogado mais pelo lado esquerdo, onde eu tenho ido muito bem, onde eu passei, pelo lado esquerdo, mas acredito que o professor, ele sabe a melhor posição onde ele deve me colocar. Como foi ter disputado o Campeonato Brasileiro pelo Ceará, conseguido uma conquista importante também por lá? Como foi? No Ceará, você disputou o Ceará do Brasileiro, como foi por lá a campanha, conseguiu acesso? Com certeza, foi um ano bastante feliz, a gente teve no início do ano o Campeonato Cearense, onde a gente foi campeão, o Jones passou por lá também, a gente foi campeão juntos e o mais importante que era o objetivo conseguir o acesso para a Ceará, a gente conseguiu, então foi um ano bastante vitorioso, esperamos conquistar isso aqui também no Botafogo. Acesso com 67 pontos, acho que 5 ou 6 pontos atrás do campeão do América Mineiro e ali grudadinho no Inter também. Verdade, foi um campeonato difícil, nivelado, onde as equipes que eram consideradas praticamente favoritas para conseguir o título não conseguiam se distanciar muito daquelas equipes que estavam brigando ali pelo acesso, então acho que isso acabou valorizando muito a nossa equipe, mas já passou, foi um ano vitorioso, hoje graças a Deus estou aqui no Botafogo feliz, espero dar meu melhor aqui e corresponder à altura. Para fechar, o torcedor do Botafogo está ali, dentro daquela caixinha preta, eu queria que você olhasse para ele e falasse, passar no seu coração aí agora. Ah, eu primeiramente quero desejar um feliz 2018 a todos os torcedores do Botafogo, esperamos esse ano ser um ano de conquista e junto com meus companheiros a gente vai dar o melhor para conseguir colocar o Botafogo lá em cima onde ele merece.